Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade Porto Seguro Bank, acessos ao Dragon Pass, é, a Porto também se rendeu aí a sala do Dragon Pass e agora chega aí com tudo junto à sala VIP Visa Airport Companhão, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, Porto Seguro também está junto aí com o Dragon Pass Visa Airport Companhão aos cartões Visa Infinite da Porto Seguro, agora a Porto Seguro trabalha com os cartões, Mastercard Black Visa Infinite dando ao Mastercard Black 10 acessos ao Lounge Key e o Visa Infinite 10 acessos ao Priority Pass ou 10 acessos ao Dragon Pass e ainda, neste momento, continua ativo no aplicativo os acessos ao Lounge Key, tá? Mas tudo leva a crer que a Porto vai retirar o Lounge Key e vai manter o Dragon Pass e o Priority Pass para o Visa Infinite. Mantendo aí os acessos aos três melhores programas que nós temos hoje, que é o Dragon Pass através do Visa Airport Companhão, o Lounge Key através do Mastercard Black e o Priority Pass através do Visa Infinite da Porto Seguro. Então, o Visa Infinite da Porto mantém aí o Dragon Pass e o Priority Pass garantido e o Lounge Key pode ser que eles retirem em breve essa novidade aí para os cartões da Porto. E o Black continua com o Lounge Key, ou seja, os dois cartões juntos teriam os três benefícios de Salavip no Brasil e no mundo afora, né? Vamos dar uma olhadinha no que mais que esse cartão da Porto e o Visa Infinite tem de benefícios. Bem, como vocês sabem, o cartão da Porto Seguro Visa Infinite, ele vai te dar então 10 acessos no Dragon Pass, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Já cadastrei o meu cartão e também no Priority Pass você tem aí 10 acessos pelo Priority Pass, tá? Além da novidade do Dragon Pass, você sabe que a Porto Seguro tem aí como isentar a anuidade do cartão. A anuidade é R$ 1.500,00 em 12 parcelas e você pode isentar a anuidade investindo R$ 100.000,00 em investimentos da Porto Seguro ou se você gastar R$ 18.000,00 por mês no cartão, você isenta a anuidade também do cartão, tanto no Black quanto no Infinite da Porto Seguro. A pontuação é generosa também, viu? Pode chegar até 3 pontos por dólar gasto internacional e também você tem aí 3 cartões adicionais inteiramente grátis com os mesmos benefícios do titular. Ou seja, se você tem um cartão Visa Infinite, você pode contratar 3 cartões adicionais inteiramente grátis com acessos também ao Dragon Pass, ao Priority Pass e ainda continua o Lounge Key. Se tem um Black, teria aí 10 acessos ao Lounge Key e também os 3 adicionais, tá? Então se tem um Black pode pedir 3 adicionais, se tem um Infinite mais 3 adicionais, total de 6 adicionais que você poderia ter aí aos 2 cartões Black e Infinite da Porto. Agora que você viu aí que a Porto tem esses benefícios aí, você também pode trocar os pontos da Porto Seguro por Cashback e ainda pode trocar os pontos da Porto para Latam, Azul e Smiles. A partir de 15 mil pontos já é possível fazer uma transferência para o programa de fidelidade, se tiver bonificação, melhor ainda, né? Às vezes a Porto Seguro faz uma promoção, transfira os pontos da Porto para o Smiles, para Latam, para a Azul e ganha bonificado os pontos da transferência, né? Pontos bonificados. E aí vamos entender agora nessa atualização quais são os cartões que tem Dragon Pass hoje. Então eu vou fechar a tela, vou mostrar o cartão e a quantidade de acessos que cada cartão tem. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. A BV Financeira, o BV Único Visa Infinity, dois acessos por ano. Modal Mais, dois acessos por ano também, junto ao Visa Infinity. Porto Seguro Visa Infinity agora, dez acessos, também a novidade aí, tá? Os cartões do Bradesco, então nós teríamos aí o cartão Bradesco Visa Infinity. Tanto na versão varejo e Prime, quatro acessos junto ao Dragon Pass. A corretora Agora, do Bradesco, também agora, quatro acessos ao Dragon Pass. Então ficaria Bradesco Visa Infinity, quatro acessos. Agora, Visa Infinity do Bradesco, quatro acessos também. O Bradesco, a Eterno Visa Infinity, acesso ilimitado e doze convidados por ano. A XP Visa Infinity tem dois acessos para os clientes One e quatro acessos para clientes XP. Os cartões do Banco do Brasil, autos do Banco do Brasil, ilimitado para o titular e também para os convidados. O Visa Infinity do Banco do Brasil, puro, dois acessos ao Dragon Pass. O Visa Infinity Smiles do Banco do Brasil, também dois acessos ao Dragon Pass. O Santander Unlimited, Visa Infinity, ilimitado para o titular e oito convidados. E o NIC, Visa Infinity, dois acessos. O Decolar, Visa Infinity, dois acessos também, junto ao Dragon Pass. O Banco do Nordeste, Visa Infinity, dois acessos também, junto ao Dragon Pass. Os cartões do BRB, Ducks, Eurobike, ilimitado acesso com três convidados. O Visa Infinity Ducks, normal, seria então ilimitado para o titular e também três convidados. O Visa Infinity Millenium Capital, três acessos junto ao Dragon Pass. A Caixa Econômica Federal, dois acessos no Visa Infinity da Caixa. O Itaú Private, Visa Infinity, dez acessos junto ao Dragon Pass. O Itaú Personality, Visa Infinity, dois acessos ao Dragon Pass. O Itaú Personality Latam Pass, Visa Infinity, tanto o Latam Pass Personality quanto o Latam Pass do varejo, dois acessos cada. O Itaú, Visa Infinity, tudo azul, também dois acessos cada. E o Itaú, Visa Infinity, também Personality, dois acessos cada. O cartão Banestes, Visa Infinity, também dois acessos junto ao Dragon Pass. O cartão Unicred, Visa Infinity, da cooperativa Unicred, acesso ilimitado, também com um convidado por visita. Portanto, a atualização mais completa de todos os cartões do Brasil com acesso ao Dragon Pass, você encontra aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Paulo Cisa Souza, um grande abraço. Douglas Alexandre, um grande abraço. Jackson Roberto, um grande abraço. Arthur Mendonça, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.